Fala, galera! Professor Pablo na área. Abre o coração que vai começar a aula de matemática, beleza? Hoje a gente vai falar de um conceito emocionante, vamos dizer assim, né? Vamos falar aqui de bijeção, que é uma tipificação de funções. Para tanto, eu preciso que vocês relembrem alguns conceitos. Esse primeiro quadro aqui é exatamente para isso. Veja bem, aqui eu sinalizei para vocês relembrarem o que é uma função. Uma função, lembrando, é uma relação entre dois conjuntos. Esses dois conjuntos têm nome, domínio e contradomínio, tudo bem? Ela é definida por uma lei, uma fórmula. Vocês aprenderam função do primeiro grau, função do segundo grau. E nós vamos continuar entrando no mundo das funções. E todo o elemento do domínio é relacionado com um único elemento. E aí entra um outro conjunto, que é o conjunto imagem. Vocês lembram disso? Pensa direitinho. São três conjuntos que a gente estuda quando trabalha com funções. O domínio, que é o conjunto que a gente costuma chamar de conjunto de partida. O contradomínio, chamado também de conjunto de chegada. E a imagem, que é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio que são relacionados com os elementos do domínio. E aí, galera, relembrou direitinho? Se não, não tem problema. Vem comigo aqui, que eu vou voltar três exemplos, porque eles também vão ajudar a gente a falar de bijeção. Beleza? Observa esse diagrama aqui, que é o diagrama de flechas, que a gente costuma chamar. E eu estou tentando representar aqui uma função F que relaciona esse primeiro conjunto com o segundo conjunto. Beleza? Então vocês estão vendo aqui um elemento sendo relacionado com um elemento do segundo conjunto. E por aí vai. Tudo bem? Primordial para você compreender a função é você entender quais são os entes, quais são os elementos que estão ali no contexto da teoria. E a regra principal, que é a seguinte. Todo elemento do domínio, ou seja, todos os elementos daqui estão relacionados com um único elemento aqui da imagem e, consequentemente, do contradomínio. Percebam que essa relação satisfaz essa condição. Todos os elementos estão ligados e todos eles ligados apenas um. Notem também, e aqui eu vou pedir bastante atenção porque tem a ver com o desenrolar da matéria, que essa regra aqui, um único elemento, não vale com a reflexão, a recíproca. Ou seja, cada elemento daqui só pode se ligar a um elemento do contradomínio. Porém, um elemento do contradomínio pode se ligar a dois do domínio. Isso aí é para ficar guardadinho, beleza? Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma função, beleza? Tranquilo? Aqui, observe. Esse segundo exemplo trabalha uma relação à função G entre esses dois conjuntos. Notem que tem uma diferença crucial para a gente não conseguir classificar essa relação aqui como uma função. Aqui, essa regra, ele fala todo elemento do domínio, todos eles estão sendo ligados, porém, eles precisam estar ligados a um único elemento da imagem. Aqui, esse elemento daqui está sendo ligado a dois. Ou seja, nesse caso, nós não poderíamos ser chamados, aliás, não poderíamos tipificar, não poderíamos classificar essa relação como uma função. E, por fim, uma última relação aqui, a relação H, que está ligando todos os elementos desse primeiro conjunto com todos os elementos do segundo conjunto. Notem aqui também que aqui a gente tem uma relação de um para um, tá? Ó, guardem isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar nonas boas. Beleza? Tranquilo? Galera, então agora nós vamos classificar, agora sim, agora... Para, respira fundo, que lá vem matéria nova. Como é que a gente pode classificar, e a gente vai chegar lá na bijetora, mas antes a gente tem que passar por duas tipificações, que é o que é uma função sobrejetora e o que é uma função injetora. Primeiro, sobrejetora. Como é que a gente pode classificar uma função como uma função sobrejetora? Simples, ó. Uma função F de A em B, ou seja, do conjunto A para o conjunto B, ela é sobrejetora se a imagem é igual ao contradomínio, que é o conjunto de chegada. Percebam que nós, aqui nesse exemplo, nós já vimos um caso de uma função sobrejetora. Ah, como assim, professor? Para e pensa, de onde tirou a sobrejetora aqui? Ó, ele falou que a imagem, que são os elementos que recebem flecha, precisa, o conjunto imagem, mas precisa ser igual ao conjunto do contradomínio. Tem mais algum outro elemento aqui que não recebeu flecha? Não. Então ela é sobrejetora. Então, ó, resumo da ópera. Todo elemento do contradomínio precisa ter um correspondente do domínio, beleza? Ó, um exemplo aqui para ficar mais amarrado e agora sim com o número que eu sei que vocês gostam. Ó, eu dei como exemplo um conjunto A composto dos elementos menos 2, 2, 3 e 4 e o conjunto B composto pelos elementos 4, 9 e 16, beleza? O que uma função precisa ter para ficar toda desenhada na cabecinha de vocês? Lembra aqui comigo, ó. Eu preciso determinar dois conjuntos que vão ser relacionados. Determinei o conjunto A e o conjunto B. E uma função que vai ligar, né, uma fórmula, né, uma estrutura algébrica que vai ligar os dois. Que aqui eu defini como exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. O que isso significa? Aqui, ó, que eu vou pegar todos os elementos aqui e vou substituir por x para tentar encontrar correspondentes no conjunto de chegada no contradomínio, beleza? Tranquilo até aqui, né? Show de bola, ó. Pare e pensa. Se eu preciso pegar, se a fórmula me diz pegue um elemento do conjunto de saída, né, de partida e eleve ao quadrado, eu vou levar. Quanto é que vale 3 ao quadrado? 9. 4 ao quadrado? 16. 2 ao quadrado? 4. E por fim, né, galera, tem um pouco de dúvida nesse caso aqui, menos 2 ao quadrado. Pode fazer no cantinho, sem vergonha nenhuma. Ó, beleza? Vai dar quanto? 4 também. Percebam que a característica principal da tipificação definida foi alcançada, que é o quê? Todos os elementos do conjunto de chegada foram atingidos. Não existe um elemento que não tem correspondente no domínio, beleza? Vamos lá, senhores. Segunda tipificação. Vou virar para cá para ficar melhor para vocês verem. Ó, esse aqui é o nosso álbum, objeção. Falamos sobre sobrejeção, né, que são funções sobrejetoras que têm característica que têm característica de sobrejeção. Agora, eu vou falar de fun... Segunda tipificação aqui que nós precisamos ver para chegar no norte, que é aqui, ó, objeção, é a de funções injetoras. Então, agora vocês acompanhando, me acompanhando, vão entender o que uma função precisa ter como característica para ser classificada, ser tipificada como injetora. Olha só! Bom, F de A em B é injetora e somente se para todo X1 e X2 pertencente a A, X1, diferente de X2, implica em F de X1 diferente de X2. entenderam tudo, né? Negativo. Professor, traduz isso aqui para mim. Simples e fácil. Ó, uma função injetora é uma função de um para um, ou seja, a ligação dela entre os elementos do domínio e da imagem não pode se dar, por exemplo, de dois para um como nós vimos nos exemplos anteriores. Beleza? Então, basicamente isso. Aguardou. Viu o nomezinho injetora? Ó, ó, ó. Um para um a ligação vai ser assim. Não tem aquela dupla, dupla de domínio para uma imagem, por exemplo. Vamos colocar, vamos resolver, vamos analisar esse exemplo aqui para tentar descobrir ou perceber se essa função que eu propus é injetora. Observe, ó, eu dei um conjunto C com os elementos menos 2, 3 e 4 e um conjunto D com os elementos 1, 4, 9, 16 e 25. Falei. Agora, considere uma função G de C em D definida pela mesma fórmula que nós vimos para F de X anteriormente, ou seja, pega o número aqui do domínio e eleva ao quadrado. Vamos ver o que acontece? Olha para cá agora, jogador. Pensa que a estrutura algébrica da função é essa, ó, G de X é igual a X ao quadrado. Então, vou pegar os elementos daqui e levar ao quadrado. Aqui, eu já destrinchei para você perceber as continhas e analisar por que aqueles elementos do contadomínio foram flechados. Beleza? Se eu substituir o X por menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, 4, então o correspondente de menos 2 é o 4. Se eu fizer isso para 3 e para 4, eu vou obter as imagens 9 e 16. Olha só. Professor, sobrou gente aqui. Ela não é sobre a injetora. Já pegou o conceito anterior, agora eu quero saber se você sabe se ela é injetora. Lembra comigo, falou injetora, falou de 1 para 1, ou seja, eu não posso ter dois elementos aqui sendo ligados em um elemento lá, ou 3 daqui, sendo ligados a 1 de lá. Então, observe, menos 2 com 4, o 3 com 9, e o 4 com 16, que é exatamente isso que aqui, a definição está falando. Se eu tenho dois elementos de X diferentes, as suas imagens são diferentes. Dois elementos diferentes, então as suas imagens também são diferentes. Valeu? Finalmente chegando na bijeção propriamente dita. E agora eu vou explicar porque a gente fez todo esse caminho para chegar na bijeção. Ou seja, por que nós explicamos o que é uma função sobrejetora, explicamos o que é uma função injetora para chegar aqui na bijeção? Porque esse bi aqui, esse bi, diz exatamente que para uma função ser classificada como bijetora, ela precisa atender aos dois requisitos que nós já falamos. Ou seja, ela precisa ser sobrejetora e ser injetora. Tá bom? Aqui a definição formal dela que eu vou ler para vocês e a gente vai entender com um exemplo, é claro. F de A em B é bijetora se somente se para todo Y pertencente a B existir um único X pertencente a A tal que Y é igual a F de X. Ou seja, aqui em outras palavras o que ele está traduzindo nessa frase aqui era que ela precisa ser sobrejetora e injetora. Onde ele está falando sobrejetora? Aqui, para todo Y pertencente a B. Beleza? Injetora, existe um único X pertencente a A. Ou seja, aquela relação de 1 para 1. Vamos lá. Exemplo. Conjunto A composto pelos elementos menos 2, 3 e 4. Conjunto B composto pelos elementos 4, 9 e 16. Vou definir aqui uma função para a gente poder analisar, sentir, respirar, entender e saber poder classificar como objetora ou não. Tá bom? Vamos ver aqui? Ó, função F de A em B, ou seja, vou pegar os elementos daqui, vou usar a regra para encontrar os elementos daqui, correto? Do conjunto B. E a regra é a seguinte, essa é a lei que a gente vai usar. Vou pegar os elementos daqui e vou levar ao quadrado, tá? Fazer um parênteses aqui, porque a regra pode ser diferente, pode ser X mais 1, 2X menos 3, ou seja, faça alguma operação com os elementos do conjunto de partida para encontrar um elemento do conjunto de chegada. Bom, se nós considerarmos essa função, a mesma função e substituirmos os elementos de A aqui no lugar de X, nós vamos encontrar F de menos 2 seria menos 2 ao quadrado, 4, ou seja, o menos 2 se liga com o 4. F de 3, 3 ao quadrado, 9, então o 3 liga com o 9. E F de 4, 4 ao quadrado, 16, então 4 se liga com o 16. Observem as relações, as ligações, as setas, e percebam o seguinte, ó, primeiro ponto, primeiro ponto, aqui, todos os elementos do conjunto B foram ligados, isso aqui é uma característica de sobrejeção, tá bom? Tranquilo? Então ela é sobrejetora. Segundo ponto, existe a relação entre os dois conjuntos, é uma relação de um para um, um elemento aqui ligado com um elemento ali e esses elementos todos distintos, que é uma característica injetora. Se ele, se a função contemplou as duas características, aí eu posso classificar essa função como uma função bijetora, beleza galera? Tranquilo? Foi? Vamos falar agora um pouquinho sobre função inversa, tá? Autoexplicativo, a palavra, a classificação, ela já te dá uma ideia do que vai acontecer, mas acompanha comigo, ó, dado uma função f de a em b, chamamos f de menos 1 e aqui, atenção, esse menos 1 não é um expoente, de uma potência, tá? É só uma maneira de representar a função inversa, f de menos 1 de b para a, ou seja, no sentido contrário, inversa, contrário, pegou? De f quando f a menos 1 de f de x é igual a x, ou seja, uma função que sai de b para a e pega os correspondentes de x aqui e replica, faz o caminho inverso para encontrar os mesmos valores, ó, notem, suponha que aqui no conjunto a eu tenha o elemento x, quando você aplica a função f para encontrar o elemento de b, você acaba encontrando exatamente o f de x, né, a função para o elemento x. O que é função inversa? É uma função que vai pegar esse f de x aqui e vai transformar ele em x novamente, ou seja, por isso daquela anotação ali, ó, f de menos 1 de f de x precisa voltar aonde? Em x, tranquilo? Professor, professor, quando está muito teórico, não tem número, eu não entendo, só entendo com exemplo. Sem problema, aluno, vem para cá. Olha só, olha esse exemplo aqui, onde eu estou dando dois conjuntos, o conjunto a e o conjunto b, uma função f de a em b, né, que dessa vez eu defini como x mais 2x mais 3 e peço para você encontrar a função inversa, ou seja, alguma fórmula que pegue cada elemento de b e faça ele encontrar, correlacionar com o elemento respectivo de a. Tranquilo até aqui? Suave? Beleza. Antes de tudo, presta atenção aqui se as quantias não dão certo. 1, se eu aplicar 1 aqui em x, eu teria f de 1 igual a 2x1 mais 3, 2x1, 2x3, 5, tudo bem? Então, o f está correto aqui. f de 2, 2x2, 4, mais 3, 7. E f de 3? 2x3, 6, mais 3, 9. Então, esse diagrama aqui está correto, a função f está elevando cada elemento aqui aos seus respectivos, e notem mais um detalhe. Vocês perceberam que essa função atende às duas tipificações que nós acabamos de ver anteriormente? Ou seja, ela é de 1 para 1 injetora e todos os elementos aqui do contradomínio estão recebendo uma flechinha. Isso significa que ela é sobrejetora para tanto, atenção e para tudo. uma função só vai admitir inversa se ela tiver como condição isso aqui. Ela for bijetora. Tranquilo? Beleza? Bom, como essa daqui é bijetora, vamos tentar encontrar a inversa dela, ou seja, uma fórmula que pega o 5, faz ele voltar no 1, uma fórmula que também é a mesma forma, vai fazer o 7 e voltar no 2, pegar o 9 e voltar no 3. Para tanto, tem um pequeno passo a passo. E quando eu digo pequeno, eu digo pequeno mesmo. O primeiro passo, galera, é você pegar essa função aqui que definiu a relação entre a e b, f de x é igual a 2x mais 3 e você não quer encontrar a função inversa, tudo bem? Quer encontrar a função inversa? Então aqui eu vou inverter. Beleza, galera? Professor, mas vai inverter o quê? No lugar de x eu vou colocar f de x e no lugar de f de x eu vou colocar x. Você faz uma inversão de variáveis. Beleza? Para facilitar também a escrita, ao invés de f de x, como vocês já sabem, f de x é y, então ao invés de f de x eu vou escrever y e agora sim eu vou inverter. se eu inverter como fica? x é igual a 2y mais 3. Professor, inverti e agora o que eu faço? Simples. Você não quer encontrar f de menos 1 e f de menos 1 não é y? Você vai isolar o y, então quais eram os dois passos que vocês precisavam seguir? Primeiro passo, inverter x e y. Segundo passo, você vai fazer o quê? Isolar, deixar ele sozinho, tá bom? Vou fazer aqui no cantinho, vou colocar o 3 passa para cá com o sinal trocado, isso aqui é igual a 2y e por fim para isolar de vez o y eu tenho que passar esse 2 para o outro lado, quando ele está multiplicando ele vai passar dividindo, tranquilo até aqui? Ah professor, só isso? Só, inclusive você pode ajeitar, colocar dessa forma aqui, fica mais elegante, fica mais bonitinho, tranquilo? professor, mas cadê o f a menos 1? Filho, f a menos 1, f não é sempre igual a y? Então vem aqui, substitui f a menos 1 de x por y e está aqui a sua função inversa, tá ok? Senhores, função inversa, matamos. Para finalizar, vamos falar rapidinho agora também sobre função composta, tá? Tenho certeza que você vai levar tranquilo também assim como foi o inverso, assim como foi a tipificação das funções, até porque a parte intuitiva dela é bem simples de assimilar. Está vendo esses três conjuntos aqui? O conjunto A, B, C, na verdade quatro, né? Tem o conjunto B aqui, tem o C e o D. O que seria uma função composta? Uma função dentro de outra função. A partir do momento que você tem uma função que vai de A até B e depois toma outra função, por exemplo, aqui a função F. Depois toma outra função que associa a imagem dessa F a outro conjunto, que aqui a gente chamou de G, você está colocando uma função dentro de outra, né? Essa é a essência da função composta que a gente costuma identificar, a gente costuma representar como G de F de X ou Goff, né? G de F de X ou Goff. Esse Goff aqui, para você não se perder em algum momento, ele significa que a função F está dentro de G, tá? A representação está aqui bem clara. Professor, o exemplo é mais fácil. Então vem comigo, ó. Dei aqui duas funções, a função F e a função G, ambas vão de R para R, ou seja, dos reais para os reais, e elas estão definidas da seguinte maneira, atenção, F de X é a função definida pela lei 2X menos 1 e G de X pela lei X ao quadrado mais 1. O que seria, como é que eu poderia determinar, que é o que a questão está pedindo, o exemplo está pedindo, G de F de X. Pensa aqui comigo, ó, no lugar de X em G, eu tenho F de X. Então, aqui no lugar de X, eu vou colocar F de X completo, tá bom? O que é G de X? G de X não é X ao quadrado mais 1. Então, no lugar de X, eu vou colocar toda a representação de F, que aqui é qual? 2X menos 1. Tudo bem, galera? Tranquilo? E a partir daqui é a continha, tá? Tem que lembrar, principalmente nessa daqui, do produto notável, vai fazer o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá bom? E agora, pra fechar, só terminar as contas. 4X ao quadrado aqui, né? Então, menos 2 multiplicado por 2 menos 4 vezes X vezes 1 menos 4X 1 ao quadrado 1 mais 1 2. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu encontrei a função G de F de X. Se ligaram no procedimento? Se você vai calcular G de F de X, você tem que colocar, você vai precisar colocar F dentro de G. Agora, nesse exemplo, eu vou fazer F de G de X, ou seja, pegar essa expressão aqui de G e colocar dentro de F. Mas dentro onde, professor? Não entendi. Ó, nos lugares onde você colocava o número, né? Tá representado por X. Ó, pega a estrutura de F, como é que ela é? A estrutura vai ser duas vezes X, vou separar aqui, que no lugar de X eu vou colocar G de X menos 1. Show de bola. Ó, então aqui no lugar de X, você vai colocar a função que foi substituída em X aqui também, que é X ao quadrado mais 1. Tudo bem? Só atenção, porque o 2 aqui tá multiplicando toda a expressão G de X, tá? Então, é válido eu colocar o parêntese. Bom, vamos lá. Aplicando aqui a distributiva, vai ficar 2X ao quadrado mais 2 menos 1. Então, o resultado vai ser 2X ao quadrado mais 1. Essa seria a função F de G de X. Composta a composição uma dentro da outra, tá? Atenção apenas na representação pra não dar mole. Bom, aqui ele tá pedindo o valor, né? De Fog, só lembrando que G tá dentro de F, então isso é o mesmo que dizer F de G. Nesse caso aqui não é X, é F de G. de menos 1. Tudo bem? Só que como nós já temos o resultado aqui de F de G de X, vamos aproveitar esse resultado pra aplicar o valor que ele tá sugerindo em X. Ou seja, ao invés de X aqui eu vou colocar menos 1. Bom, menos 1 ao quadrado 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Beleza, galera? Show? Bom, finalizando a aula de hoje, recapitulando rapidamente o que foi abordado na aula de hoje. nós começamos a falar sobre funções sobrejetoras, são funções que a imagem e o contradomínio são iguais, falamos também sobre função injetora naquela relação de 1 para 1, funções bijetoras são funções que obedecem as duas características, ou seja, são funções injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo. Falamos também sobre função inversa, ideia de reflexão, e função composta, a ideia de uma função dentro da outra. eu espero que vocês continuem fortes aí no estudo, resolvendo bastante exercício, batalhando cada vez mais, e lembre-se sempre que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E vamos transformar o mundo através da educação. Valeu!